Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estado da Paraíba. A Paraíba é um dos 26 estados brasileiros localizado na região nordeste do país. Está localizado exatamente no extremo leste do Brasil e possui uma área territorial de 56.467 quilômetros quadrados, sendo o sexto menor estado brasileiro. A Paraíba possui aproximadamente 138 quilômetros de faixa litorânea, com belíssimas praias de águas calmas e mornas, e o estado possui uma área urbanizada de 680 quilômetros quadrados. O estado da Paraíba faz divisa ao norte com o Rio Grande do Norte, ao sul com o estado do Pernambuco, ao oeste com o estado do Ceará e ao leste é banhado pelo Oceano Atlântico. O estado possui 223 municípios, a sua capital é a cidade de João Pessoa, com 833 mil habitantes. As cidades mais populosas fora da região metropolitana são as cidades de Campina Grande, com 419 mil habitantes, a cidade de Patos, com 103 mil habitantes, a cidade de Souza, com 67 mil habitantes e a cidade de Cajazeiras, com seus 63 mil habitantes. No total, a Paraíba possui uma população de 3.974.495 habitantes, isso no ano de 2022, sendo o 13º estado mais populoso do Brasil. O nome Paraíba é de origem tupi e significa rio difícil de navegar. Durante a sua história, a Paraíba teve suas terras bastante disputadas durante a descoberta e a colonização do Brasil, principalmente devido à exploração do pau-Brasil e também pelas riquezas na produção de cana-de-açúcar, uma das principais atividades econômicas que alavancou o estado. A capital João Pessoa foi fundada em 1585, com o nome de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, pelo capitão Feliciano Coelho de Carvalho, em homenagem ao rei da Espanha, Felipe II, e passou a ser chamada de João Pessoa após o assassinato de uma importante figura política da década de 1930, João Pessoa Cavalcante-Abuquerque. Os principais rios que cortam o estado são o rio Paraíba, o rio Piranhas e o rio Mamanguape. A vegetação predominante é de caatinga, cobrindo cerca de 90% do estado, e possui também vegetação de mata atlântica, floresta tropical e manguezais em seu litoral. A Paraíba possui um clima tropical, com o subtipo tropical úmido, próximo ao litoral, e do subtipo tropical semiárido, no interior do estado. A região do sertão paraibano é considerada uma das regiões mais secas do país, com altas temperaturas e chuvas irregulares. Inclusive, a cidade de Cabaceiras, na micro região do Cariri Oriental, é considerada como a cidade que menos chove no Brasil, com médias pluviométricas anuais abaixo de 350 milímetros. O ponto mais alto do estado é o Pico do Jabre, a 320 quilômetros de João Pessoa, e está localizado na cidade de Maturéia, e possui 1.200 metros de altitude. As principais praias da Paraíba são Praia do Bessa, Praia de Tambaú, Praia de Cabo Branco, Ponta dos Seixas, Coqueirinho, e a famosa Praia de Tambaba, uma famosa praia de naturismo, e a praia é dividida em dois setores, podemos dizer assim. Um local onde é obrigatório o naturismo, ou seja, pra você entrar lá, você vai ter que tirar toda a roupa, e a outra parte onde funciona como uma praia comum, que é onde tem esse famoso coqueirinho aí, em cima dessa pedra dentro do mar. As praias urbanas, elas possuem várias piscinas naturais, que aparecem na maré seca, e são muito exploradas turisticamente, com passeios de lanchas, barcos, catamarã, que levam os turistas até lá. Essas imagens que estamos vendo agora, nesse momento, são imagens das piscinas naturais dos Seixas. Na Paraíba, é onde está localizado um dos extremos do nosso país. O ponto mais oriental das Américas é a Ponta dos Seixas, fica localizada na capital João Pessoa, e é o local onde o sol nasce primeiro no Brasil, desconsiderando, claro, as ilhas do Atlântico. A maior e mais tradicional festa do estado é o São João de Campina Grande. Considerado como um dos maiores São João do mundo, a festa é realizada no Parque do Povo, e reúne milhares de pessoas durante o mês de junho, e às vezes também no início de julho. Campina Grande, com festas gratuitas e de grandes nomes da música brasileira, tem festival de quadrilhas e também tem muitos cantores da terra que se apresentam. São vários palcos que são montados em um único espaço. Campina Grande está localizado a 120 quilômetros da capital João Pessoa e é a segunda maior cidade do interior do Nordeste, ficando atrás somente de Feira de Santana, na Bahia. A cidade de Campina Grande tem um destaque na área de informática e na área de educação. A cidade possui o maior número de doutores por habitantes do Brasil, com uma média de um doutor para cada 590 habitantes. Este número é seis vezes maior do que a média nacional. A cidade de Cabaceiras, a 190 quilômetros da capital João Pessoa, ficou conhecida como Hollywood Nordestina. A cidade já foi cenário de vários filmes, séries, minisséries e novelas, e uma das gravações mais famosas que já aconteceu na cidade, foi a comédia O Alto da Compadecida. A cidade também possui um ponto turístico muito famoso do estado, que é o Lagedo de Pai Mateus. Uma formação rochosa, bem curiosa, que forma este lindo cenário com várias pedras circulares em cima do Lagedo. Algumas delas têm erosão interna, que parecem formar um abrigo e algumas lembram um capacete. O lugar é lindo e é possível admirar um belo pôr-do-sol em cima do Lagedo. E falando em pôr-do-sol, o pôr-do-sol mais famoso do estado acontece na cidade de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, às margens do rio Paraíba, num local conhecido como Praia do Jacaré. Todo final de tarde, no pôr-do-sol, uma pessoa vai lá e toca uma música clássica, que é o bolero de Ravel, usando um saxofone e navegando de canoa pelas águas calmas do rio Paraíba. Em João Pessoa está localizado o bar mais alto do Nordeste, o Sky Bar, que fica no 44º andar e um prédio no bairro de Alto e Plano. A entrada é paga, custa R$ 25,00 por pessoa e também é mais um ótimo local para você admirar o pôr-do-sol do estado. Na Paraíba foi onde descobriram uma das pedras preciosas mais raras e valiosas no mundo, que é a Turmalina Paraíba. Uma pedra de cor verde e azulado e que foi descoberta no município de Salgadinho, no meio do sertão paraibano, a 240 quilômetros da capital. Posteriormente à descoberta na Paraíba, também já foi achado a mesma Turmalina Paraíba no Rio Grande do Norte, na Nigéria e em Moçambique. Porém, as pedras mais especiais, vamos dizer assim, aquelas que têm maior valor, ainda são as que são encontradas na Paraíba, devido ao seu grau de pureza, tamanho e sua composição. Para se ter uma ideia do valor dessa pedra, aproximadamente 1 grama de Turmalina Paraíba pode valer entre 100 mil a 500 mil dólares. A maior Turmalina Paraíba já encontrada possui 191 quilates e custa 125 milhões de dólares. A base do estado tem base primária, o principal produto agrícola do estado é a cana-de-açúcar e o estado também produz milho, algodão, melão e outras frutas. Na pecuária se destaca com a criação de caprinos e na mineração, a exploração de minas de quartos, mica, granito, titânio e outros minerais. A indústria é principalmente composta por indústria têxtil, de calçados e os calçados de couro são os principais itens de exportação do estado. E é claro, não podemos esquecer da economia do turismo que movimenta muito o estado da Paraíba. A cidade de São Bento, a 400 quilômetros de João Pessoa, é conhecida como a capital mundial das redes e é considerada a maior produtora de redes do Brasil, produzindo mais de 12 milhões de redes por ano. Além das redes, ela também produz vários outros artigos têxteis, como pano de prato, tapete, mantas, entre outros. A 430 quilômetros da capital, na cidade de Souza, no oeste do estado, foram encontradas algumas pegadas de dinossauros fossilizadas. E este local se tornou um local de preservação e estudos paleontológicos para entender mais sobre a vida dos dinossauros que viveram e passaram por aquela região. A cidade inteira é envolvida pelo tema jurássico e é possível ver várias esculturas de dinossauros pelo centro da cidade. E aproveitando que estamos falando aí sobre o passado, na cidade de Ingá, bem próximo à Campina Grande, existe também um painel com simbologias ainda não decifradas e feita de forma muito não convencional, que é um paredão de 3 metros de altura por 50 metros de extensão que possui vários símbolos que parecem ter sido escavados na rocha e que até hoje não foi compreendido o significado desse painel, sendo um dos sítios arqueológicos mais misteriosos do país. E além desse sítio arqueológico, na cidade de Ingá, também tem várias outras pinturas rupestres espalhadas por todo o estado da Paraíba. Em Cabedelo, região metropolitana do estado, está localizado o marco zero da BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica. A BR começa aqui na Paraíba e segue por 4.260 quilômetros até o Amazonas e que até hoje ainda não foi concluída as obras desta BR. Esta rodovia também é um roteiro muito procurado por muitos aventureiros do país que fazem aí a Transamazônica de ponta a ponta. Entre os diversos pontos turísticos que existem no estado, podemos destacar alguns que eu já citei como o Pico de Jabre, a Pedra do Ingá, a Pedra do Tendó em Teixeira, o Lagedo de Pai Mateus em Cabaceiras, o Cristo Rei em Itaporanga, o Memorial Frei Damião em Guarabira, a Cachoeira do Roncador em Bananeiras, a Pedra da Boca em Araruna, o Parque dos Dinossauros lá em Souza, e o Farol de Cabo Branco, o Busto de Tamandaré, Jardim Zool Botânico da Bica, e o Pôr do Sol lá da Praia do Jacaré, na região metropolitana de João Pessoa. Na gastronomia, os pratos típicos do estado são pratos típicos nordestinos, como cuscuz, carne de sol, buchada, arroz de leite, entre outros. Algumas das pessoas conhecidas que nasceram no estado da Paraíba foram Ariano Suassuna, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Jacksono Paneiro, Chico César, Sivuca, e também já teve dois presidentes que nasceram na Paraíba, Epitácio Pessoa e Aurélio de Lira Tavares, que ficou à frente do governo durante 60 dias, durante o período militar. E esta é uma pequena parte da história da Paraíba, um pouco de suas curiosidades, um lindo estado do nosso nordeste brasileiro. Muito obrigado a todos que acompanham o canal, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.